Alô galera, olha quem vai estar no nosso próximo programa, quarta-feira agora às 19 horas aqui, exclusivamente no Talk Nejo, Guto de Doni. Alô, quaresmia. Gente, vai ser top, entra lá pra conferir. É quarta-feira agora às 19 horas aqui no Talk. Eu não resisto a essa sentada, meu homem é, é da... E aí